Vocês falaram que esse barulho de jogo da discórdia, boa, aí esse é a gente que inventou, eu e ele que inventou o jogo da discórdia, ele ficou uma tarde inteira, vamos cobrar né, vamos cobrar, foi eu e ele que inventou o jogo da discórdia, a gente ficou a tarde inteira pedindo pra produção, vamos deixar claro, senão o site de fofoca vai falar que teve contato meu com a produção, não teve porra nenhuma de contato, foi uma conversa meio do Piroc, a gente tava falando assim, imagina se eles fazem um quadro e coloca assim, quem são as pessoas que influenciam as outras? E quem são as pessoas influenciadas? Porque a gente queria que o Pyong, o Pyong tava manipulando todo mundo, das meninas pra mostrar que o Pyong tava manipulando elas, e o Pyong tava todo o tempo, ele tava fazendo, como é que chama aquela parada que você já fez? PNL, ele fazia o tempo inteiro, você gosta de mim, não, ele ficava repetindo a mesma coisa, ele ficava nove, nove, vamos por nove, nove, com as meninas, nove, chegou uma hora que as meninas tava pensando no nove, e o nove era o número dele? Não, eu dei um exemplo, ele ficava toda hora, Felipe Piroc é cuzão, Felipe Piroc é cuzão, esse moleque é cuzão, esse moleque é cuzão, e o Pyong é muito inteligente, né, não tem coisa, mas eu tirei ele, chupa o Pyong!